Eu, agora eu tô virando o paladino dessa porra aí, eu sou o cara que tá empunhando a espada contra esses caras. Vem a porrada de cara me agra... Cara, é triste pra caralho os depoimentos que eu recebo. Os caras... Cara, o maluco me convenceu a vender meu carro pra entrar nisso aqui, caralho, eu fiquei fodido, minha filha é doente. Ah, meu irmão, aí é... Caralho. Tem que ter muito coração e muito estômago pra ouvir. Aí, se eu sou um filho da puta, amanhã eu faço um... Eu já peguei a autoridade e a confiança dessa galera. Vou meter aqui uma criptomoeda que vai valorizar 50 mil por cento em... Galera, o negócio é o seguinte, a partir de agora, você compra aí, clica aqui no meu... Fodeu. Então, porque assim, quantas pessoas ruins existem pra cada pessoa boa de verdade? Cara, eu sou do... Eu sou do pensar... Eu sou até pessimista hoje em dia. Eu acho que o mundo é majoritariamente ruim. Você acha que a maioria das pessoas são massa? Eu não tenho dúvida. Eu acho que a maldade, ela deriva do egoísmo que vem no nosso código genético por causa da sobrevivência. Hoje em dia, o que impede eu e você de se degladear e se matar por conta de alguma coisa? A sociedade onde a gente cresceu, que a gente aprendeu por conta da influência da religião, que isso é errado, matar é errado. Tem a lei também, né? Tem a lei, você tem uma série de ferramentas que te impedem o teu instinto animal. Sim. Seis mil anos atrás, se tivesse eu e você aqui morrendo de fome, vagabundo, jogasse um Big Mac aqui, a gente ia se matar, irmão. Pra ver quem pega o Big Mac, com certeza. A gente ia se matar. Sim. Provavelmente eu ia morrer, né? O tamanho do caro. Não, mas é... Entendeu? A nossa... É que a gente gosta de esquecer, na nossa vaidade, que a gente é animal. A gente é animal. Racional, porém animal. Sim, sim. Somos... Nosso código genético é 99.4 ou 0.6, tem... Varia um pouquinho de estudo pra estudo. Idêntico ao do chimpanzé. Pode crer. Isso é o tanto de animal que nós somos. Pra caralho. Animal pra caralho. A gente é muito animal. Sim. Só que a gente gosta de esquecer isso. A gente gosta de achar que a gente é diferente. A gente... Os nossos instintos, meu irmão, falam o tempo todo. Então, essa porra da individualidade, o egoísmo, é cada um por si, irmão. Mas você acha que também não tem um fator positivo dentro do egoísmo? Talvez não seja aquilo que permitiu a gente chegar aqui, assim? Porque se todo mundo ficasse preocupado com os outros e não se preocupasse com si mesmo, ninguém ia caçar pra comer, né? Ia ficar tentando ajudar os outros só. Sim e não. Porque a grande... Num curto prazo, sim. Durante muito tempo foi... Pode ter sido que nos manteve vivo? Pode. Agora, a grande guinada do ser humano enquanto espécie, né? Do homo sapiens, veio depois da revolução cognitiva, que a gente começou a ser capaz de cooperar. Tanto é que os estudos mais recentes dizem que a gente conviveu junto com os homens de Neandertal. Nossa espécie. Que eram muito mais fortes. Mas mais burros. Mais burros. Só que como a gente era capaz de cooperar, a gente conseguiu vencê-los. Sim. Coisa que a gente não ia conseguir num um contra um. É. Então, a cooperação... Hoje a gente tá aqui porque a gente é capaz de cooperar. Porque tem um maluco nos Estados Unidos que consegue transmitir o que a gente tá fazendo aqui na plataforma do cara. Sim. A cooperação foi o que levou a nossa espécie pro outro nível. Mas a cooperação não pode ser também fruto de um egoísmo? Tipo, eu sei que se eu cooperar com você, eu tenho mais chance de sobreviver. Então, eu, egoistamente... Aí a gente já passa pra interesse. O egoísmo é quando eu quero aquilo só pra mim. Na minha visão. Entendi. Você entendeu? Entendi, entendi. O interesse, ele é legítimo. E eu defendo pra caralho o interesse. Porra, eu tô aqui hoje porque eu tenho interesse, tá aqui. E tu tem interesse que eu esteja aqui? Sim. Todo mundo tem... Isso é legal pra caralho. Sim, sim. Só que, infelizmente, neguinho não joga aberto assim. As pessoas, elas fazem tudo, mas é tudo por interesse. Tudo que você faz na tua vida é por interesse. Com certeza. Ah, porra, eu vou sair com a gata hoje. Eu tenho interesse de sair com a gata. Ah, vou tomar cerveja com o meu amigo. Porra, vou... É a pura amizade? Não. É interesse. Por quê? Porque eu me sinto bem estando com o meu amigo. Sim, sim. Mas não é o egoísmo que alimenta o interesse? Sim. É que, tipo, tem dois tipos de egoísmo. Tem o egoísmo no sentido de... Você é egoísta imoral, no sentido que você não se importa com a moralidade. O seu egoísmo tá acima da moralidade. E tem o egoísmo que é simplesmente, tipo, você se preocupar com você. E querer o melhor pra você. Não é o egoísmo... É um egoísmo, mas não é um egoísmo ruim. É um egoísmo necessário. Eu jamais pensei que a gente ia ter uma conversa tão profunda aqui. Eu e tu. Que bom! Os dois filósofos, né, cara? Puta que pariu, pô. Sócrates e Platão, eu estou conversando. Eu estou me sentindo inteligente pra caralho aqui. Eu e tu, estamos revolucionando a conversa sobre egoísmo. Não, cara, mas tem razão. Tem razão.